salve galera do canal Olho da Rural mostrando para vocês aí o tempo formando para chuva na verdade chovendo né que ali naquele local tá todo chovendo aqui é um cotô também acabou de chover terra molhada você pode perceber a terra tão toda molhada tem uma chuvada boa aqui agora e naquele local ele tá chovendo já faz alguns minutos que estão chovendo naquele fundo ali aquela direção ali que tá mais branco aqui entre os pés de planta chovou bastante tá chovendo e naquela região ali também tá chovendo muito vocês podem perceber aí o tempo tá bem nublado azul vou dar um zoom aqui para vocês perceberem nesse local aí tudo tá chovendo graças a Deus chuva aqui no nosso nordeste nosso sertão você pode perceber que nesse lugar aqui estão todo chovendo se essa parte aqui do fundo é isso aí galera um forte abraço até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí